Você já pensou por que algumas pessoas atingem sucesso e outras não? O livro Mindset, de Carol Dweck, responde a pergunta através de dois conceitos, o Mindset fixo e o de crescimento. O primeiro grupo acredita que a principal causa do sucesso é o talento nato, enquanto o outro acha que o esforço é mais importante. Mindsets são atitudes mentais que definem como encaramos a vida. De acordo com a autora, essas crenças individuais afetam diretamente nosso desenvolvimento, e a mudança de um Mindset fixo para um de crescimento pode gerar grandes transformações positivas. Então vamos entender as crenças que cada um deles carrega. Primeiro, as pessoas de Mindset fixo acreditam que seus talentos são imutáveis, criando a necessidade constante de provar para si mesmo e para os outros seu valor. Só se sentem inteligentes quando acertam, logo ocultam suas deficiências, reagem mal a feedbacks e se sentem completas fracassadas diante de derrotas. Costumam recusar novos desafios, pois são um risco de revelar que não são tão talentosas assim. Como resultado, acabam se acomodando e não realizam todo o seu potencial. Segundo, o Mindset de crescimento faz as pessoas acreditarem que o esforço pode aumentar as habilidades. Logo, os limites de alguém só podem ser conhecidos depois de muito trabalho. Há lugar para tentativas, erros e acertos, pois tudo é parte do aprendizado. Feedbacks são bem-vindos e novos desafios são oportunidades de enfrentar coisas novas e aumentar a inteligência. Dessa forma, acabam conquistando muito mais na vida. Infelizmente, nossa sociedade dá mais valor ao talento do que ao esforço. Quando chamamos alguém de esforçado, subentende-se que não é talentoso. Fracassar tendo dado o melhor é o maior medo de quem tem Mindset fixo. Mas a verdade é que capacidade e trabalho duro não são excludentes e o esforço não torna ninguém menos genial. Pessoas de Mindset fixo reagem mal ao fracasso e, por se sentirem incapazes, acabam se esforçando menos da próxima. Além de começar a andar com gente em situação pior do que elas, para se sentirem melhores. Isso acaba limitando mais ainda seu crescimento e nivelando as coisas por baixo. A diferença de Mindsets traz algumas implicações práticas. Uma delas é o poder dos elogios e rótulos negativos. Ao contrário do que se pensa, alguns elogios não aumentam a confiança. Quando elogiamos o talento e a inteligência de uma criança, elas acabam incorporando o Mindset fixo, tentando confirmar sua apetida natural ao se esforçar cada vez menos. A melhor forma de estimular uma criança é elogiando seu esforço, mostrando que a cada tentativa aprendeu algo e se tornou mais inteligente. Assim não terá medo de errar nem de aceitar novos desafios. No mundo dos esportes, por exemplo, a crença do talento nato é muito forte. O sucesso é uma forma de reafirmar a superioridade. Ganhou, você é alguém. Perdeu, é um zé ninguém. Esse Mindset fixo transforma atletas brilhantes em fracassados, minando sua atitude diante de adversidades. E quando perdem, dão várias desculpas. Competidores com Mindset de crescimento aprendem e se aperfeiçoam. E mesmo que percam, saem satisfeitos, pois sabem que deram o seu melhor. Em momentos de adversidade, se concentram e buscam forças para virar o jogo. Pessoas assim conseguem chegar ao topo. E mais importante, permanecer lá. Nos negócios, a diferença de mentalidades também é muito clara. Funcionários tidos como naturalmente talentosos são indiretamente pressionados a confirmar seu talento nato. Logo, preferem mentir a reconhecer que erraram. E acabam não aprendendo. Existe uma correlação muito forte entre empresas bem-sucedidas e líderes com Mindset de crescimento. Eles possuem as seguintes características. Primeira, não tentam e nem precisam provar que são melhores que os outros. Segunda, dão o crédito para a equipe. Terceiro, estão sempre tentando melhorar, apesar dos erros. Quarta, não prejudicam os outros para afirmar sua superioridade. Quinta, vivem cercados de pessoas tecnicamente mais capazes que ela. E sexto, não precisam ser o centro das atenções. Líderes de Mindset fixo precisam reafirmar sua superioridade e talento o tempo todo. Para isso, acabam contratando pessoas menos capazes e vivem cercados de bajuladores, sem coragem de falar a verdade. O ambiente se torna tóxico e averso a inovações e ideias. Por outro lado, quem trabalha numa empresa de Mindset de crescimento tem mais confiança para expressar opiniões, ter ideias e contribuir. Apesar de não se preocuparem tanto com o talento, acabam de maneira irônica, atraindo mais talentos que as empresas de Mindset fixo. Nos relacionamentos conjugais, o Mindset também faz muita diferença. Quando vemos o casal que se dá muito bem, dizemos que possuem química. Mas acreditar em química num casamento é equivalente a acreditar que o talento é mais importante que o esforço. No Mindset de crescimento, um bom relacionamento exige muito trabalho. Casais com Mindset fixo acreditam em algumas mentiras muito perigosas. Primeira, se eu preciso me esforçar, então tem algo errado. Para eles, tudo precisa ser espontâneo e mágico, e relacionamentos não deveriam dar trabalho. Segunda, meu conje deveria ler a minha mente. Essa é uma fuga de quem não gosta de se comunicar. Terceira, um casal nunca deveria discordar. Pessoas são diferentes, e mesmo quem é feito um para o outro, pode ter gostos e opiniões diferentes. Quarta, problemas indicam falta de caráter. Quando se pensa assim, a conclusão é que as dificuldades não podem ser resolvidas, pois ninguém muda. Conflitos e erros fazem parte. É preciso extrair lições, perdoar e crescer juntos, sempre que possível, como em tudo na vida. Até as amizades podem ser afetadas pelo Mindset fixo. Muitos dizem que o sofrimento é o momento para ver quem é amigo de verdade. Mas amigos de mentalidade fixa são ótimos nas dificuldades, pois adoram andar com pessoas em situação pior que elas. A história muda quando você começa a se dar bem e seu sucesso começa a incomodá-la. É nessa hora que sabemos quem realmente nos deseja o melhor e se alegra com nossas realizações. O livro também deixa alguns conselhos muito importantes para os professores. Primeiro, não rotulem os alunos. Rótulos fazem os educadores abandonar os alunos em dificuldade, antes mesmo de conhecê-los. E como vimos, problemas escolares podem ser superados, desde que se acredite no aluno. O professor nunca deve usar o Mindset fixo do aluno como desculpa, pois ele está ali exatamente para evitá-lo. Segundo, lembre-se que as escolas existem para que os alunos e professores aprendam. Quem ensina também tem muito a aprender. Ninguém é um produto acabado. Quem acha que sabe tudo, acaba entediado, pois não precisa pensar enquanto ensina. Terceiro, nunca use o elogio ao esforço como prêmio de consolação quando as crianças não estão aprendendo. Não podemos nos contentar com um esforço que não gera resultados. O Mindset de crescimento existe para fazer as crianças aprenderem e não para se sentirem bem em sua ignorância. Padrões elevados e mentoria costumam caminhar de mãos dadas. O talento é um bom começo, mas o esforço determina o sucesso. Nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes, terminam como as mais inteligentes. Todos temos um pouco dos dois Mindsets, mas o importante é ter consciência do que ativa em nós a mentalidade fixa e traçar um plano detalhado para vencê-la de forma duradoura. Qualquer um pode evoluir e se tornar mais talentoso e inteligente. Mas isso só acontece quando nos libertamos da pressão de agradar e impressionar as pessoas. Que esses conceitos possam mudar a forma como enxerga os outros e principalmente você. Um abraço e sucesso! Amém! 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 Amém!